Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Campo do canal Real Cádio do Automotivo e estou aqui com mais uma super dica pra vocês. E aí, já inscrito no nosso canal? Ainda não? Não perca tempo aí, se inscreva no meu canal, peça notificações assim você não vai ficar de fora das nossas dicas aí, beleza? Como é essa que eu vou passar pra você aqui agora, beleza? Tá lembrando aí, galera, tem muito vídeo no canal aí, muito vídeo bacana muito vídeo que às vezes você tá passando por uma situação aí que pode te ajudar sim, viu galera? Então as dicas podem te ajudar sim, com muita coisa bacana, procedimentos aí, né? Então vamos lá, com essa de hoje que eu vou passar pra vocês aqui Então se liga aí, vamos pro vídeo, né galera? Então se liga aí Bom, galerinha, estamos aqui hoje com a Fiorino, né? Essa Fiorino que a gente fez o motor dessa Fiorino e a gente foi testar o carro e perceber que quando você passava numa lombada o marcador de combustível, ele balançava, né? E às vezes marcava, a hora não marcava Eu vou mostrar pra vocês o que pode ser Na verdade, o que que era, né? O problema aqui Esse aqui, galera, é um marcador de combustível que a gente chama aí de marcador de combustível tubular É uma forma de marcador de combustível antigo Acredito que hoje não fabrica mais desse aqui Essa informação eu não consigo passar pra vocês Não sei se é verídica Mas é o que a gente não faz mais, não fabrica mais Desse formato aqui tubular, né? O que que acontecia, galera? Quando eu ia falar pra vocês, ia ser a questão Quando você passava numa lombada Né? Num quebra-mola Né? Num buraco O marcador oscilava, né? E a gente fez o teste ali E comprovou que o problema tava nele, né? Outra dica pra vocês, galera Agora a gente falou lá de De vazamento de água E quais as questões que, às vezes O cliente, às vezes, não entende Determinado tipo de valor de serviço Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Um exemplo clássico disso aí Vamos lá Bom, galera, aqui a gente tá com um uno Né? O que que a gente tá fazendo nesse uno, galera? Né? Ele queimou a junta do cabeçote Mas por que queimou a junta do cabeçote? Vou mostrar pra vocês aqui, galera Esse uno aqui, ó É... Ele arrebentou os selos, né? Segundo o cliente, ele tinha levado esse carro Pra fazer a troca desses selos, né? Dizem que trocaram todos os selos, né? E... Realmente os da frente foram trocados Os laterais aparentemente foram trocados A gente ainda tá... É... Verificando aqui Mas eu vou chamar a atenção pra vocês Um selo que fica lá dentro do câmbio Nos fire aí, ó Que é esse selo aqui Dá uma olhada aqui, galera, ó Ó o buraco que tem no danado aí, ó Né? Então, galera Aparentemente é um selo novo Mas aí a gente vai reforçar aqui de novo Pra não perder o costume Que eu sempre toco nesse assunto No canal tem muito vídeo sobre esse assunto aí Que é a... Fazer a troca do fluido Do aditivo aí, né? De... Não usar só água Né? Isso é causado por corrosão Né? Tanto que o cabeçoteiro deu corrosão Né? Então, assim A gente... Quando a gente fala, galera Quando o mecante fala pra vocês aí Ah Tem que usar o aditivo Ah, mas precisa Sim, galera É necessário Não tem jeito E se ligue aí Nos carros mais novos O aditivo É de suma importância Para o carro E também Pra transmissão automática Então, se liguem nisso aí Que é isso aí A gente não vai falar muito aqui no canal ainda Beleza? Agora, voltando ao custo Né? Por que Que às vezes Você vai trocar um selo E o mecante fala assim Não Vai ficar valor X E a pessoa fala Pô, pra trocar um selo Esse valor Nossa senhora Mas Reparem bem comigo Pra mim trocar esse selo Aqui Que fica dentro do câmbio aqui Ou eu tiro o câmbio Nesse caso aqui Como a gente tirou o cabeçote Pra fazer a plana Tudo certinho A gente tira o bloco Ou seja Você vai gastar a mão de obra De um jeito Ou de outra Porque o acesso É mais complicado O acesso é difícil Então, o que que eu recomendo Pra vocês E o que a gente faz aqui na oficina Toda vez que for fazer Troca de selo Ranque O motor pra fora Ou ranque o câmbio pra fora E troca o selo interno Do câmbio Que vai no motor Né Que aí você não vai ter problema Né Não deixando ir Pra trás O cano d'água Né Que a gente substituiu também E a bomba d'água dele É nova Né Então não precisa A gente não trocou ela aqui Porque ela realmente é nova Né A bomba d'água fica aqui Ó Trocada pela corredentada Né Então O que eu quero chegar No ponto final Pra vocês É o seguinte É A mecânica Ela exige de você Muita coisa Mas o conhecimento Na hora de você Passar um tipo de serviço Disso aqui Pra Pro cliente É fazer ele entender Que a mão de obra Que ele tá pagando É justa Porque cara Olha o tanto de coisa Que você tem que montar Pra chegar num selo Você sabe quanto custa Um selo desse Hoje em média Um selo original Aí Vamos torar aí 15 reais Esse selo aqui De 15 a 25 Não sei precisar Pra vocês Em relação ao preço Né A gente pagou aqui 25 Viu É Em questão do selo Aí olha o tanto de coisa Que você tem que desmontar Cara E tem que desmontar Senão você não resolve Né Você pode falar Que já trocou Não precisou tirar nada É impossível É impossível Sabe pra vocês Né Então se liga aí galerinha Mais uma dica pra vocês Mais uma dica aí Que vai te ajudar Né Em relação a esses selos Né Não só esse selo Mas o procedimento De corrosão Cara Pô O procedimento De corrosão É um trem assim Que se não ficar esperto Ele leva seu motor embora E você não vê Então a importância De usar aditivo Mais uma vez Focando nesse assunto aí Né Essa foi mais uma super dica Pra vocês galera Espero que vocês gostem Se inscreva no canal aí E fica por dentro Das nossas dicas Galera Valeu demais Tamo junto Obrigado a vocês Que tiram um tempinho aí Pra ver os nossos vídeos aí Né Beleza Valeu Tamo junto Se inscreva aí Sininho de notificações E eu vou deixar aqui em cima Vídeo sugerido Caso você ainda não acompanha O nosso canal aí Né Pra vocês acompanhar também Os outros vídeos Que estão pra trás aí Valeu Valeu Tamo junto Até a próxima